Fala rapaziada! Fala rapaziada do canal Putipomania, sejam bem-vindo a mais um vídeo do canal. Antes de mais nada, eu vou pedir para vocês se inscreverem no canal, ativando o sininho, deixando bastante like e compartilhando esse vídeo para geral. Meu nome é Richard. Meu nome é João Pedro. E família, no vídeo de hoje a gente vai estar falando sobre o mercadinho da bola, né? É, os americanos aí que estão livres do mercado. Então bora lá no vídeo. Então família, bora lá para o mercado da bola aí. Cavani pode estar com o contrato encerrando aí com o Manchester United. Aí não se sabe se ele vai renovar, se ele vai para o clube europeu ainda, né? Porque tem mercado lá. Tem até um vídeo no canal que eu falo sobre a possível ida de Cavani para o Boca Juniors, né? Que o Boca Juniors está observando o Cavani, né? E tem uma possível ida dele para lá. Sim, sim, verdade. E aí rapaziada, o outro jogador também é o Borré, que o Palmeiras quer tanto aí, o Atlético de Madrid também quer. Aí está jogando o River Plate, jogando muito, fazendo muitos gols. Ele tem a mesma história do Gabigol. Tipo, foi para a Europa, não rendeu, voltou. Quando ele voltou, ele jogou muito. Aí quem sabe, né? Se ele possa dar a volta possível. Tem jogador que é de Beneta, né? Vai para fora, joga bem, não joga bem no Brasil. Tem jogador que joga bem no Brasil, vai para fora, não joga bem. É, verdade. E o outro jogador aí, rapaziada, é o goleiro Romero. Aquele que escutou a Copa do Mundo aí, do Manchester United aí. Mas ele não tem espaço, né? O Derré não deixa de jogar. Tem o Enderson agora, um moleque novo aí, de 21 anos, que agarra muito. E aí virou terceiro goleiro. Vai acabar com o lugar dele, né? É, já arrombou o lugar dele. Então aí ele vai procurar vir voltar aqui. Não só para o Brasil, né? Pode voltar também para os clubes argentinos aí. Qualquer clube que ele ir, ele vai ajudar muito, porque ele é um goleiro. E o outro jogador, rapaziada, é o Bagria, que joga no time da Dinamarca aí, que está com o contrato para se encerrar. E pode assinar um contrato aí com o Calé Clube na metade do ano aí. Vamos ver, né, se alguém vai contratar. E o outro jogador, rapaziada, é o Bufarine, que joga na lateral direita do Boca Junta. É, Bufarine é estranho, né? É, mas aí, rapaziada, ele já jogou no São Paulo, né? Quem sabe ele possa pintar aí no Brasil. Voltar no Brasil, fazer uma boa diferença. Sim, fazer uma boa, qualquer jogador que vem aqui do Brasil pode bagunçar aí, que está jogando em alto nível, só vem, só vem. E o Nico Gaitan, rapaziada, que está no Braga, um jogador de 34 anos aí, que pode assinar um contrato com qualquer clube aí. O Braga está vendendo uma pancada de jogador, né? Tá, tá, aquele André Horta também pode ser vendido para o Palmeiras. O Palmeiras já vim para o Flamengo. Sim, é, está desinformando. Acho que o time era muito bom, né? Por isso que está vendendo todo o jogador. Rapaziada, esse foi o vídeo hoje, espero que você tenha gostado do vídeo. Já vai deixando seu like, inscrevendo o canal e ativando o sininho. Tamo junto e até a próxima. Valeu!